As principais ofertas, sempre de forma direta e rápida ao assunto. Queremos trazer sempre novidades e temos o melhor preço, qualidade e o melhor atendimento do Brasil. Cortador de cabelo azul prata 60 Hz CR07 110 V Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. Aproveite nossas promoções diárias. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário.